Olá pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alado, hoje estou de volta para falar sobre as leituras que eu fiz no mês de junho. Eu fiz leituras excelentes, três favoritadas, gostei de praticamente tudo que eu li. E eu vou começar mostrando um livro que já tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é o livro Jenny Air da Charlotte Bronte, um clássico espetacular. Se você gosta de clássicos, esse aqui é imperdível, não perca tempo e leia. Esse aqui já estava no 12 livros para ler em 2017, acho que eu coloquei em 2016 também, não cumpri, repeti em 2017. Então, cumpria já o desafio e também estava no desafio da Rory e no 1.001 livros para ler antes de morrer. Então, matei três coelhos com uma cajadada e também esse mesmo desafio dos leitores frenéticos era para eu ler um romance. Então, eu acredito que eu consegui cumprir esses desafios todos. Muito, muito bom, os melhores clássicos que eu li e vale muito a pena. Então, o link está aqui embaixo para quem quiser conferir. Um outro livro que também já tem link aqui embaixo é o livro Transplante de Menina da Tatiana Belinck. Livro lindíssimo, fofo, vai contar a história dela, é uma não-ficção. A Tatiana, juntamente com sua família, emigrou. Primeiro ela nasceu na Rússia, eles moravam na Rússia, depois foram para a Letônia. E da Letônia eles emigraram no final dos anos 20, em 1929, para o Brasil. Então, ela narra assim dois tempos, a época que ela morava lá e a época aqui do Brasil, aquela fase de adaptação, enfim. Muito bom, tem vídeo também, assista se possível, se possível leia, porque é muito bom esse livro. E favoritei ambos, né? Um outro livro que eu li e eu gostei também foi O Inquisidor, da Caterine Dinkes. Aqui a história se passa em 1318 na França, na época da Inquisição. A história é contada na visão do Padre Bernard. O Padre Bernard, ele assessorava o Padre Jack, só que o Padre Jack faleceu. E eles buscaram um outro padre, que era o Padre Augustin, para poder comandar a Inquisição. O Padre Augustin, chegando lá, ele começou a rever alguns documentos do Santo Ofício, começou a tentar descobrir algumas irregularidades, alguma coisa assim, e isso aí causou algum atrito ali no meio do clero, né? E o Padre Bernard, numa dessas... Padre Bernard não, o Padre Augustin gostava muito de fazer visitas a algumas mulheres, quatro mulheres que moravam afastadas da cidade. Ele falava que estava lá dando uma palavra de fé, alguma coisa assim, só que isso aí causava alguma polêmica, né? Porque um padre visitando mulheres solteiras, enfim. Só que numa dessas visitas, o Padre foi brutalmente assassinado, juntamente com a guarda, né? Os guardas que estavam com ele, e antes de chegar na casa das mulheres, claro. Eles foram brutalmente assassinados, e não se sabe quem que mataram eles, quem que assassinaram eles. E o Padre Bernard, que era o assessor dele, né? Começou a investigar isso aí, ele foi descobrindo coisas, traição, alguma podridão ali no meio, conspirações, enfim. É interessante, eu nunca tinha lido nada assim nesse estilo, e é uma parte da história que eu acho, assim, interessante. Então, foi muito bom ter lido, e eu quero ler mais coisas nesse estilo aqui. Muito bom mesmo. Um outro livro que eu li, esse é uma fofura também, é um dos escritores que eu mais gosto, já cansei de falar aqui no canal, que é o livro O BGA, do Rold Dahl. O BGA é o bom amigo gigante, não, é o bom gigante amigo, né? Ele vai contar, aqui vai contar a história do BGA, ele é um gigante que ele coleta sonhos, captura sonhos, e ele distribui para as crianças quando estão dormindo, só que ele faz isso à noite, né? Lógico. Só que quando não tem ninguém assistindo, ninguém assistindo, não, ninguém acordado, para ele não ser descoberto, né? Ele mora numa caverna, tem outros gigantes também que moram próximo a ele, só que os outros gigantes são carnívoros, eles comem carne humana, e o BGA não, ele é todo amigo mesmo. Só que numa dessas andanças na Inglaterra, ele viu, ele estava mandando sonhos para as crianças, e uma garotinha, a Sofia, que morava no orfanato, viu o bom gigante amigo, e aí não teve jeito, ele teve que pegar ela para ele, para ela não espalhar a história dos gigantes, né? Porque ninguém pode saber disso. E é a coisa mais fofa. Eu queria muito ter lido esse livro, já tem bastante tempo que eu queria ter lido esse livro, porque naquele livro Cartas Extraordinárias, tem uma cartinha de uma garotinha que manda para o Roald Dahl, fazendo referências ao BGA, que é um dos livros favoritos dela, e eu fiquei meio perdida, ele responde a cartinha dela, né? E eu fiquei meio perdida porque eu não sabia da história, então eu queria muito saber, e agora eu sei. E, gente, quem gosta de literatura infantil, tem que ler, porque é uma fofura. Eu ainda não vi o filme, dizem que tem filme, né? Mas eu quero assistir. Um outro livro que eu li foi o livro O Resgate de Alteia, que é da série As Quatro Portas do Tesouro. Esse aqui é da E. Samuel, é continuação desse livro aqui, ó, Em Busca do Amuleto de Alône. Esse aqui eu já li há bastante tempo, não sei se foi em 2014 ou 2015, e agora eu li esse livro aqui. Esse livro aqui é meio que uma continuação, claro, né? Os amigos... vou tentar falar aqui sem dar spoiler. Os amigos Marcelo, Daniel e o Júlio, eles vão para a floresta, né? Porque Daniel teve um sonho que a Alteia, uma mulher lá, estava em perigo. E nessa floresta, a floresta... eu esqueci o nome da floresta... Anatema, né? A mata do Anatema. Eles voltaram lá para entrar num portal que vai para esse mundo, para poder encontrar a Alteia. Chegando lá, nesse portal, eles... é confundido com os donks, que são seres bem parecidos com seres humanos. Lá tem seres de todos os tipos. E eles são capturados e levados para o castelo para ser escravos, né? Porque eles acham que eles são donks. E lá, eles estão lá perdidos, lá naquele castelo, e precisam salvar a Alteia. E eles precisam fazer alguma coisa, dar um jeito de escapar dali para poder ir atrás da Alteia. Eu acho que eu não vou falar mais nada, não, mas é uma aventura fascinante. É literatura, assim, juvenil, gostosa de ler. Eu acho que a criançada de 10, 11 anos vai ficar encantada, porque é muito gostoso, é leitura rápida, as letras são grandes. Eu vou deixar todos os contatos da escritora aqui embaixo para quem quiser adquirir o livro, mas vale a pena. É uma doçura de ler, é gostoso, é um passatempo super divertido. Muito bom, gostei muito. Acho que eu dei 4 estrelas, eu gostei mesmo. Um outro livro que eu li, que eu gostei, é a Escolha dos Diários Perdidos da Rainha Esther, da Ginger Garrett. Eu não vou falar sobre esse livro, porque se não for o próximo vídeo que eu vou fazer, vai ser um dos próximos vídeos, que eu vou falar sobre livros, indicar livros de literatura cristã. Tem muita gente me pedindo, então é um dos próximos vídeos aí, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, ok? E um outro livro que eu li, que está aqui no Kindle carregando, vou ligar aqui para vocês verem, é o livro A Procura da Felicidade, do Chris Gardner. Não sei se vai dar para vocês verem direito, a capa está um pouquinho clara. Tem filme com o Will Smith, né? E eu fui, por causa desse filme, que é um dos filmes que eu mais gosto, assim, eu acho ele muito inspirador, né? A história do Chris Gardner, e eu quis ler o livro. Só que, para a minha decepção, a história não é tão parecida assim com o filme. É claro que tem alguma coisa a ver, aquela coisa dele lutar para conseguir uma vida melhor acontece. Mas aqui a gente vai ter mais sobre a infância dele, uma infância difícil. Ele não sabia quem era o pai dele, a mãe dele era vítima de violência doméstica, junto com ele e os irmãos, por causa do padrasto dele, né? Era um homem muito violento e tal. E ele conta como foi difícil essa trajetória dele, da infância para a juventude, até ele chegar onde ele chegou. Aqui tem envolvimento com drogas, as histórias dele com várias mulheres, enfim. E, assim, é claro que a história de vida dele é inspiradora. Ele chegar onde chegou, vindo lá de baixo, é muito inspiradora. Mas não é tão parecido, assim, quanto o filme, né? Com o filme. E isso me deixa um pouco triste, mas é uma história que vale a pena, assim, conhecer. Bom, um outro livro que eu li, qual que foi? Ah, esse aqui. Esse livro, gente, nossa, corações, corações, corações. Eu fiz um vídeo no começo do ano, cinco calhamaços para ler em 2017. Vou deixar linkado aqui para quem não assistiu e quiser ver, né? E, nesse vídeo, eu coloquei contos completos do Tolstói e coloquei o volume 1. Acontece que o volume 1 não estava fluindo. Eu achei os contos, assim, um pouco lentos. Alguns até achei um pouco difíceis, assim, de ler, assim, estava meio complicado mesmo a leitura. Então, eu pulei para o contos completos número 2. O 1, acho que eu li cento e poucas páginas. E aí, eu fui para o 2. Aí, o 2, gente, o 2, ele tem contos, contos bem curtinhos. Ao contrário do outro livro que tinha contos longos, esse aqui são contos mais curtos. Fábulas, história real, tem contos populares de 1880, tem descrições, várias coisinhas, assim, que o Tolstói foi colocando. E eu apaixonei. Mas tem fatos curiosos, assim, coisas que me deixaram intrigado. Eu até coloquei lá nos stories do Instagram. Vou deixar linkado aqui embaixo, viu, gente? No Instagram. Me sigam. E comentei lá que tem histórias. Por exemplo, tem uma história aqui do Bispo. O Bispo, eu esqueci o nome da história aqui. Que fala que é a história real. Só que é idêntica, pouquíssimas diferenças, diferenças com o que acontece no Livros Miseráveis. Aí, eu não sei se essa história realmente existiu, ou se foi um plágio. Eu não sei. Eu comentei com um amigo meu, ele falou assim, Será que o Tolstói não sabia que iria existir globalização no futuro? Não sei. Mas é bem idêntico. Eu acho que... Leia pra vocês tirarem as suas próprias conclusões. Assim como a história dos três ursos aqui, que é idêntica com o Castinhos de Ouro. Tem a história do Pequeno Polegar, que também é idêntico. E teve uma outra história também que era bem parecida. Eu esqueci nesse momento. Aquela fábula da raposa e a uva também. Aquela coisa da inveja e tal. Também. Eu, pra mim, não foi o Tolstói que escreveu. Tem outros escritores que escreveu isso aí, assim, no passado, né? Mas é bem parecido e... Se não houve plágio, eu acho que ele quis reescrever da forma dele. Pode ser isso, né? Eu não vou aqui julgar, porque eu não sei qual era o contexto histórico daquela época, o que que fez ele escrever isso, né? O que que se passava na cabeça dele. Mas, tirando essas coisas, assim, muito parecidas, o livro é fantástico. Eu me emocionei várias vezes. Eu chorei, eu ri. Tem histórias engraçadas. E, assim, a parte final foi a mais interessante pra mim, que são os contos populares de 1880. Eu gostei de praticamente todos. Todos. Muito, muito bom. Recomendo. Eu não sei se eu vou voltar no 1, se eu vou começar o 3, ainda não sei. Mas, o 2 tá concluído, e o 2 eu recomendo pra todo mundo. Tem histórias infantis aqui, ótimas pra crianças. Então, eu acho que vale super a pena. Então, é isso. De leitura, esse mês foram esses livros. Oito livros concluídos. Oito livros ótimos. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí o que que vocês andaram lendo. Se gostaram das leituras que fez. Enfim, vamos conversar. Se gostou do vídeo também, não deixe dar seu joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreva pra receber novos vídeos. Eu fico por aqui. Espero vocês numa próxima. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.